Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O caramelo, o caramelo. O caramelo, o caramelo, o caramelo. 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 O caramelo, o caramelo, o caramelo. O caramelo, o caramelo. O caramelo, o caramelo, o caramelo. O caramelo, o caramelo. O caramelo, o caramelo, o caramelo. O caramelo, o caramelo, o caramelo. O caramelo, o caramelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tito! Yас! Vamos lá! Vai com quem? Vamos lá vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?